Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa a se encaminhar para o final da disciplina, falando com mais profundidade sobre os ambientes mais representativos de cada um dos setores da residência. A gente vai começar pelo setor íntimo, falando do quarto. Assim como outros cômodos da casa, o quarto de dormir passou a ter múltiplas funções, sendo a mais comum a de office, de escritório. O imobiliário do quarto pode parecer meio básico, cama e armários. Contudo, cada pessoa tem necessidades específicas que devem ser supridas por meio de imobiliário ou equipamento adequado. O televisor, o DVD, o videogame também exigem espaço imobiliário adequado para sua utilização. Vamos ver algumas imagens sobre isso. No quarto do casal, a simetria perfeita entre os dois lados da cama deixou de existir quando se passou a dar maior importância às necessidades individuais. O home office pode compartilhar o mesmo ambiente do repouso. Em quartos de crianças, adolescentes e jovens, as preferências também devem ser respeitadas, seja a música, o videogame ou a leitura. Mais do que solteiro ou casal, as camas ganharam várias dimensões, formatos, revestimentos e tecnologia. A cama é sem dúvida o móvel mais usado dentro de uma casa. A atividade principal deve ser o sono, por isso deve acomodar confortavelmente as pessoas que utilizarão essa cama. Para isso é necessário levar em consideração quantas pessoas utilizarão a cama e quais circunstâncias. Em muitas casas, algumas casas, os bebês dormem com o casal na mesma cama, então a cama deve comportar um número maior de pessoas. Qual o tamanho e o peso das pessoas? Pessoas muito altas ou pessoas obesas podem ter necessidades específicas em relação à cama. Qual a frequência de uso? Pessoas idosas, por exemplo, podem utilizar com maior frequência a cama do que uma pessoa mais jovem. E se o usuário possui ou não necessidades especiais. Então algumas camas possuem adaptações com sistemas de elevação para facilitar o processo de colocar na cama uma pessoa que não tenha mobilidade nas pernas, por exemplo. Vamos ver os tamanhos padrão de cama existentes no mercado e alguns exemplos de camas diferentes. As dimensões dos colchões disponíveis no mercado atual são bastante variadas, pois além das medidas padrão nacional, temos também os padrões internacionais, conhecidas como cama box. São os tamanhos solteiro especial, queen size e king size. Essas camas são mais altas e possuem um box ou caixa embaixo do colchão, que substitui a cama e complementa o conforto. A variedade de tamanhos possibilita a escolha de acordo com as necessidades do usuário. Para quartos de casal, podem ser encontradas ainda camas redondas com complementos ao colchão tradicional para alterar o formato. Também camas tatame, bem mais baixas que as camas tradicionais. Cama flutuante com uma estrutura reforçada, mais posicionada apenas na parte central do estrado, produzindo a sensação de flutuação. O efeito pode ser reforçado por iluminação. Para quartos de irmãos, sejam crianças ou adultos, existem várias opções de beliches. Em quartos de crianças, a cama pode fazer parte da brincadeira, ganhando estruturas aéreas ou formatos diferenciados, de acordo com o tema escolhido. Há também disponível a mini cama, com colchão mais curto e altura bem próxima ao piso, para crianças de 2 a 4 anos que acabaram de sair do berço. Os berços também possuem variação de medidas de acordo com o colchão, no padrão nacional e no americano. Para casos especiais, a cama pode ser complementada por acessórios, que facilitem a autonomia de pessoas com deficiência, por exemplo. Ainda falando de camas, a antropometria é importante tanto para determinar o tamanho da cama que vai ser utilizada, como também para determinar os espaços de circulação necessários dentro de um quarto em torno da cama ou em função da cama. Então, vamos ver alguns desses dimensionamentos tirados do livro da nossa referência, que é as dimensões humanas para os espaços interiores. Veja só. As dimensões apresentadas no livro foram calculadas com base em dados estatísticos, por isso podem ser arredondadas para facilitar o dimensionamento do projeto. Entre duas camas de solteiro, o ideal é um espaço de 90 centímetros, aproximadamente, para que as duas pessoas possam circular. Porém, há situações de quartos muito pequenos, nos quais essa dimensão pode chegar até a 60 centímetros, espaço necessário apenas para uma pessoa circular, considerando que as duas camas são elementos baixos. Havendo uma parede ou um armário próximo à cama, que é um elemento alto, o espaço mínimo de circulação passa a ser de aproximadamente 75 centímetros. Camas com gaveta embaixo necessitam de, no mínimo, 116 centímetros ao lado da cama para abertura e acesso às gavetas. Em relação à altura, o máximo seria de 61 centímetros, altura comum em camas box. As camas tradicionais com colchão padrão nacional ficam com 45 centímetros de altura normalmente. Mais baixo que isso, torna-se desconfortável. Para a limpeza, o espaço embaixo da cama deve ser de 15 a 20 centímetros, possibilitando o uso de um aspirador ou vassoura em toda a extensão do piso. Além disso, para maior conforto na realização de limpeza, em um dos lados da cama, a circulação deve ser de, no mínimo, 120 centímetros. O quarto também precisa ter armários. Não existindo closet, o armário deve acomodar com folga todas as roupas, calçados e acessórios das pessoas que dormem no quarto, evitando o deslocamento até outro cômodo. Apesar disso ser muito comum em apartamentos pequenos, as pessoas terem o quarto de dormir e um quarto de vestir, para poder aproveitar melhor os espaços. Mas não é o ideal. O ideal é que toda necessidade possa ser suprida dentro do mesmo cômodo. Existem roupas longas, como vestidos, ternos, casacos, sobretudos, que nem sempre podem ser acomodados em prateleiras ou dobrados no cabide. Assim, deve existir ao menos um compartimento no armário para acomodar tais peças. Nesse caso, a antropometria entra de novo como fator importante, pois o dimensionamento do espaço dentro do armário vai ser em consequência do tamanho da pessoa. Pessoas mais altas vão exigir um espaço maior para esse tipo de roupa. Pessoas mais baixas vão exigir um espaço menor. Roupas pequenas, como cachecóis, roupa íntima, meias, gravatas, cintos, lenços, devem ser acomodadas em gavetas em quantidade suficiente para ser rapidamente encontradas. Então, essas roupas pequenas, se elas são acomodadas em prateleiras, elas acabam se perdendo. Dentro de gavetas, que o comportamento é menor, você consegue organizar melhor e ainda facilitar a visualização, porque a gaveta se abre e a pessoa consegue ver, visualizar todas as opções de roupas ao mesmo tempo. Vamos ver alguns exemplos de soluções para closets e armários. Os closets são espaços com armários que não possuem portas individualizadas, havendo apenas a porta de acesso ao espaço. Armários, por outro lado, são os compartimentos com portas de roupas individuais para armazenagem de roupas, calçados e acessórios. Ambos podem ficar no mesmo ambiente da cama ou num ambiente separado. As roupas devem ser armazenadas e organizadas de modo que amassem menos. Por isso, algumas peças devem ser acomodadas em cabides, como camisas, paletós, casacos e blusas de tecidos finos. Outras podem ser dobradas, normalmente de acordo com o tecido, como roupas de lã, moletom ou malha. Em prateleiras para roupas dobradas, deve-se evitar vãos muito altos, para que as pilhas de roupas fiquem mais baixas, facilitando a escolha. Roupas pequenas, como roupa íntima e lenços, devem ficar em gavetas, se possível com divisórios tipo colmeia, para facilitar a organização. Acessórios, como cintos e gravatas, podem ficar em gavetas ou cabides específicos. Calçados podem ser armazenados em prateleiras, caixas ou gavetas, dependendo da quantidade e da preferência do usuário. O dimensionamento dos armários e closets deve levar em consideração as diferenças antropométricas de gênero, especialmente quando são compartilhados pelo casal. As alturas devem ser calculadas com base nos alcances do usuário, nas dimensões e características das roupas e nas preferências quanto à forma de armazenamento, ou seja, cabides ou prateleiras. Outro espaço bastante comum dentro dos quartos são as bancadas de estudo ou escrivaninhas, que devem ser dimensionadas de maneira que a pessoa que vai utilizar possa permanecer numa postura correta durante a utilização. É menos comum hoje em dia, mas ainda se utiliza as penteadeiras dentro do quarto, que também é uma bancada para a pessoa se pentear sentada, semelhante a uma escrivaninha, com o diferencial do espelho e da iluminação. A iluminação correta para uma penteadeira, ela é a iluminação tipo de camarim, vindo de frente. Por quê? Porque daí ela facilita o processo de realização de maquiagem, com a iluminação vindo de frente, o próprio rosto da pessoa não vai fazer sombras e acabar às vezes distorcendo a necessidade de maquiagem. Com a iluminação superior, algumas concavidades do nosso rosto fazem sombra, produzindo efeitos que podem distorcer o processo de maquiagem. Então, o maior cuidado que você tem que ter numa penteadeira é justamente a iluminação. Veja alguns exemplos disso. Então, assim a gente encerra essa aula sobre quartos. Em outras disciplinas do curso, nós vamos aprofundar esse conteúdo sobre quartos. E na aula de hoje, a gente utilizou como referência o livro Dimensionamento Humano para Espaços Interiores, do Julio Espanheiro. Até a próxima aula. Tchau, tchau.